O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Moving a sua mãe, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. O que é isso? E eu vou fazer também, eu vou fazer isso. É isso aí. Neném, nena. Neném, nena. Neném, nena. Neném, ela pensa que não é isso. Neném. 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 Neném aqui, olha lá a gente. Sim, quero ver isso. Não há nada mais. Neném, eu não vou fazer isso aqui. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, 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 Lá existência não está com a qualidade humana. A qualidade humanidade sem serenitente. Em humilhante que a gente é uma realidade humana, mas a gente não vai viver. Não tem nada que existir. A gente não tem nada que existir. Ele tinha que ter muito dado, ele tinha 녹ado e até da vida mesmo, ele tinha que ter muito feito E ele teve que ter jogado com esse orgulho Ele não passou rindo do brahm Works세요 Ele Ahh pra que não Kids isso aindaito Quando elevlens como uma vez mesmo Não se perdi, não se perdi, se for não saber se alguém já está no dia. Não se perdi, não se perdi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu falo isso mesmo. Eu não aprendi, mas eu aprendi, eu vou aprender isso mesmo. Ok, pular. Eu falo assim, não é como a humanidade. Eu falo assim, mais o que você fica, quando você fala assim? Você não dá até mesmo tempo, mas ele diz o que você faz, alguém da frente e não dá a frente. Eu falo assim, eu falo assim que não tem alguma coisa que eu lhe perndo, você não tem nada, não tem nada. Eu falo assim que você chode, O que é o que é o que é o que é? E você pode sentir que esse outro danh freio e ter haters. Tchau. O que é isso? Obrigado. 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 Você pode falar isso em todos os outros. Vocês não estão falando, não estão falando daqui. Não estamos falando daqui e também. É isso. Não, não, não. E tudo isso não está falando. Não está falando. Não está falando com ninguém. Não se esqueça de fazer o que você deseja, porque não se esqueça de comer, não se esqueça de comer, não se esqueça de comer. A gente não tem tempo, não tem tempo. Tem tempo, a gente não tem tempo. O que você está fazendo é que você está fazendo. O que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? We from Jaira Gada, Bergama, Batmada, Ele não teve como os frutos. Não teve como eles nos levarem? Não teve como os frutos e outros, E eles voltaram. É uma coisa aqui. Existe o próprio espírito em nosso espírito. Nunca se assinou. Vem com Deus. Não. Não. Não é Deus. Não há Deus. Eu não estou a dizer, porque você não está? Eu não estou a dizer, mas eu estou a dizer. Eu estou a dizer a person que eu estou a dizer. Eu estou a dizer em Bhagavita o Senhor. Eu estou a dizer para nós. Então eu estou a dizer a eu, eu estou a dizer-p betrayed, eu estou a dizer-p betrayed. Não, 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 não. não dá mais não tem nada que a gente só falar ou não eu não estou em sua casa o terceiro eu não tenho eu não tenho mas ele diz diz que Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Como se você não. Isto é pânche-vedam, se for o suporte, desde mas tempos. É assim, sim. Esse é o que eu sou ando. Quem sempre quer dizer doutor, tem de novo, tem de novo, Sim. E aí o que você acha que é que você tem um valor? Você acha que o que você está fazendo? Em relação a esse trabalho, você não tem uma coisa mais cerca de todos. Você não tem um corpo de todo, você não tem um corpo de todo. Você não tem um corpo de todo, você não tem um corpo de todo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.